A chuva cai e o vento traz Lembranças do que um dia foi amor O que passou não vai voltar Ninguém vai me fazer chorar de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar, sempre um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar No amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar E o que passou ficou pra trás Eu não vou mais sofrer assim de novo Não dá pra ficar parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Vai chegar Um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Vai chegar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, numa flor, num sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Vai chegar Pra ficar A chuva cai E o vento traz Lembranças do que um dia foi amor O que passou não vai voltar Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me fazer chorar de novo Não dá pra ficar Parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar No amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Não dá pra ficar Não dá pra ficar Parada no mesmo lugar Não dá pra esperar A vida tem pressa e quer me levar Vai chegar Eu sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, uma flor, um sorriso, um abraço Um abraço, um desejo De um beijo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Eu sei que um dia vai chegar Vai chegar Vai chegar, eu sei que um dia vai chegar Pra durar, a gente tem que acreditar Num amor, numa flor, num sorriso, um abraço Um desejo de um beijo roubado Pra durar, a gente tem que acreditar Vai chegar, viver é mais do que sonhar Viver é mais do que sonhar Vai chegar Vai chegar Pra ficar